Opa! Ai, eu não vou conseguir bater... ... bater no nada tal, não. Not que meu pai chega, oh ha! Gente, o Naruto da Eleste é muito bom, mano. Ó, o nosso pode ir pra casa do Jomalinho também, o pessoalzinho lá na casa do Jomalinho. Não faço nem dar outro, mano. E eles nem faltam as mulheres. Isto! No beat! Ah, já acho que essa madeira sua vai chegar aqui. Qual é a Renatinha, vagabunda? Bora aqui, Chico. E aí, eu e a Renatinha ali, de casal. Desgramado! Desgramado! Ui! Ah, não! NOOOOOO 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que isso? Já começou, caralho? Não me avisa Uai, eu tenho que ser visado? Tá vendo o jogo depois Rhinata tomou pra dentro Rhinata, você vai deixar assim? Rhinata Para de bater em minha mulher Que? olé 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 sai desgrossa bicho praga ruim do inferno vai se fuder vai se fuder vai se fuder não você vai se fuder não vai se fuder mano você vai se fuder você vai se fuder mano tem mais uma porra que uma madeira bem grossa com farpa enfiando seu cu ah mano vai se fuder mano eu não sei a desgraça de uma bomba biju em cima do seu corpo e você acerta a porra dessa desgraça dessa técnica ai é uma pinguela vai tomar no seu cu não tem não mano cacete tem mano cacete mano eu vou de novo aqui nessa desgraça não fala comigo não não fala comigo não não fala entendeu você entendeu não ok ok